Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX Energy. E se você usar o cupola NAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Fique tranquilo, daqui a pouco eu agradeço vocês, véi. Dê, dê, dê. Ai, eu não tô usando calcinha não, ô Madalena, vai se fuder. A mancebada, a maldita. Rapaz, eu tô sofrendo, eu quero ganhar, véi. Não, eu também. Que foda. Não, mas é isso que eu tô falando. A gente não tá conseguindo ter aquela... Aquela sintonia, aquele movimento. Aquela, sabe? Aquela pujância. Tá faltando engage no time, véi. Tá faltando engage, tá faltando tudo. Quem precisa de um desses? Vai lá. Vai lá. Bora. Você conseguir pegar a lupa e ficar vivo já é um avanço. Vocês lembram quando jogava descalço? Jogava menino? Pai, jogava descalço, pode sair um menino mesmo. Jogava descalço, pode sair uma criatura pequena aí que chora e caga todo dia. Já tem um time aí, véi. Eles vão correr atrasado pra mandar o Golden Eye aí. O objetivo principal é matar todo mundo. O cara vai se fuder. Cai tudo lá pra cima, ó. Tá tudo naquela casa brigando lá, ó. O negócio é a gente correr no objetivo pra ganhar dinheiro logo, meu irmão. E voltar e matar esses caras tudo, meu irmão. Olha, eu já espontei uma. Tá faltando... Cara, o corno do Fábio, acho que ele deve estar trampando, véi. Daqui a pouco vai fazer live. Tem cara aqui bem no nosso... Ambiente. Tem uma arma aqui se vocês quiserem. Dia de sábado, a gente não pode... Não conta muito com ele, porque ele tem as obrigações dele. Ele só faz... Ele não curta fazer live de cor, tá ligado? A gente tá avançando nesses caras? Não, eu atirei de longe e deixei nu. Nossa, olha lá atrás da gente. A gente tá vermelha. Onde a gente tava? Não, atrás de você, cara. Tem cara aqui, ó, no vermelho. Mano, bora em direção à peste do contrato, Zanfa. Tá indo falar... Porra, Pedro, você não quer brigar por quê, véi? Por que você quer calufar a tela, é porra? Se vire, meu amigo. Porra, você é streamer, porra, criador de conteúdo. Não, não pode... Aí, vai, vai, vai desistir. Vai, 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 vai. Porra, Zanfa. Cara, eu não entendo o que ele tá brigando, cara. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Zanfa, Zanfa. É, o agente é inútil e a gente tá vivo, né? É de fuder essa comparação com o meu amigo maconheiro, né? Cego como? Eu tava vendo os dois, eu não queria atirar, tinha um de cada lado. Você queria resolver no diálogo, foi isso? Não, eu queria ver que vocês iam me largar. Cara, a gente lhe lagoa, você... Já com o meu time, meu time tem medo. Você que se largou, você que se largou, meu amigo. Mano, mas eu dei a calma pra gente ir embora, fazer a peste do contrato. Depois a gente voltava armado, puto, cima do outro cara. Se começar a chuveir a culpa é minha? Espera, espera. Eu vou comprar, velho. A gente já... Tá sem placa, velho. A gente tem que dar engage, não tem como. Não, vou ter paciência mais nenhuma não. Vai ser só ofensividade agora. Pode me chamar de Vito, que eu vou só ofender. Tome. Filha de uma puta. Achou o cara. Já tava indo comprar. Não, o cara é um alienígena. Ele tá sem placa e sem vida. Certo, vamos lá. A gente tem dinheiro para comprar caixa. Alguma pessoa caiu aqui em cima. Um cara caiu aqui em cima. Zanfa, dá mu nele, Zanfa. Não, não vou dar mu em porra nenhuma. Se vira com ele aí também. Porra, Zanfa. Ajuda o Jimmy, Zanfa. Se vira com ele aí, senão o doidão, o chupas-paco. Ele tá no telhado, Zanfa. Eu não sou o Homem-Aranha, não, porra. Aqui, Zanfa. Aí, Zanfa, aprenda, rapaz. Filho de uma cachorra maldita, maconheiro, da cara de puta. Come no cu aí. Cada um por si aqui nessa porta. Bora pra cá, joga a porra do seu dinheiro, seu merda. Cada um por si. Não, então joga o dinheiro. Pra gente ser cada um por si com o loadout. Ele já pegou o carro pra ir embora. Que porra é essa, velho? Team play, Zanfa. Team play. Joga o dinheiro, vai isso aí. Agora pode ir embora. Não converse comigo, não. Aqui, ó. Aqui o dinheiro. Não, aqui o dinheiro, porra. Zanfa. Não converse comigo, não. Não converse comigo. Que isso, faz comigo, não, Zanfa. Eu não sou o senhor mesmo. Tem um cara chegando aqui, Zanfa. Explotado no telhado, Zanfa. Zanfa. Zanfa, Zanfa. Zanfa, Zanfa. Zanfa, Zanfa. Zanfa, por favor, ele vai me dar burro. Tem um amigo dele chegando de 12. Volta, volta que deu ruim. Não, o Zanfa não é assassino, ouvido. Zanfa só tá com um de vida, Zanfa. Um, marque dentro. Tá. Saiu, foi pra fora da casa, Zanfa. Vou pegar, vou pegar, vou pegar ele. Tô vendo aí, Zigueiro. Boa, Zanfa. Caralho. Eu sempre confio em vocês, Zanfa. Caralho, é de três tiros? Ô, Zigueira, vai pra onde, hein? Olha, eu não sou o Zigueira, não. Eu ajudei, tá? Só que sem placa, não tinha condição. Eu tomei tiro e quase morri. Morri aqui no do lado, gente. Pensa pelo lado bom. Eu nem peguei a minha caixa. A caixa ainda tá lá, dá pra pegar de novo. Dá. Eu não peguei também não, pô. Não tinha pego não. Compra aí. Por favor. Ih, rapaz. Acho bom não ir aí não, rapaz. Tô trocando o tiro aí do seu lado. Puta aqui, padre. Fica tranquilo. Tô tranquilo. Eu não sei até quando, mas eu tô no momento tempo. Cara, não tem placa, não tem nada. Essas casas pobres aqui, essa roça. Meu Deus do céu. Essa turvelândia. Horrorosa aqui. Reviveu o cara do seu lado aqui. Deixa eu dar a calma aqui, Zanfa. Sério demais, se liga. Zanfa. Zanfa. Ô, Zigueira. João, caldada. Isso, Zigueira. Vai lá. Eu não sou Zigueira. Marcando o contrato de busca por sofrimentos. Zigueira. Eu pediria. Eric, foi sem querer essa jogada. Eu não pensei ao certo que aqui poderia acontecer no momento da gameplay. Mas o meu amigo Zanfa vai pegar o Carpico. E com isso ele já vai ter direito pra chamar um e comprar o rapaz. Tem uma loja aqui perto ou vai ver com Zigueira? Tem ali, ó. Vou comprar você e aí eu pego o Carpinho. Não, eu caio no Carpinho. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que dá nessa hora aqui? O feno resistente, o feno com whey, pô. Não quebra não quando o carro passa. Eu dirijo. Eu dirijo. Eu dirijo. Natalio, eu tô ali vendo, viu? Vou pegar o Carpico. Volta aí, ô de sempre. Ó, tô largando esse carro aí pra você. Pega a porra da caixa, viado. Segue até o alvo. Tô largando o carro pra você e atrás também, uai. Vamo lá, Zig? Vamo lá, Zig? É, o Zig, é o Zig... Tem um cara de carro atrás de mim. É, o Zig, é o Zig... Tem um cara de carro atrás de mim. 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 Você vai lá e termina o contrato com você, Vitor, agora. Tá, beleza. Pois é, Cleveson, infelizmente... Comprar de novo o Zanfa, velho. Eu quero ver gameplay assim. É, ele consegue... Ele consegue cair aqui, pô. Comprar você de graça. Porque ele tava vivo na hora com o contrato. O cara tá indo aí pra cima doce, provavelmente, viu? Deixa vir. E eu vou fazer o quê? Vai pegar a caixa ali, ó. É, mano. Tô esperando que você chegar, né, meu amorzinho? Essa loja não tá grátis pra mim, não. Tá, viado. Você tava vivo na hora que a gente pegou o contrato. Ela não tá grátis. Tá, não? Não. Não. Clica aí, clica aí. Não. Tá, não. Ela fica amarelinha quando tá grátis. Tá, não. Agora pegar o loadout pra fazer aquela play que você fez agora, porra. Passa. Por favor. Ó o inglês, não. E aí quem tá pegou? Nasceu, não tem uns frutu de 교feito? Não. Eu tinha sabe quaisquer científico nem me por causa da atardeira. Tem dois pontos tirados. Zafa. Ô! Você tá bem, cara? Ele tá com o lodal, tá com o lodal. Oi, peguei, eu peguei, porque eu tava olhando a arma no chão e eu fico meio passado, porque eu tava tentando entender as armas. Desculpa. Tá bom, Zigueira. Bora. Não, olha, é aqui não. Esse lugar nunca me ofendeu. Estamos na área de segurança. A batalha está chegando. Que foi que eu fiz, Ricardo? Quem disse que quer me matar, viado? Será que existe pessoas que querem me matar? Hein? Não, se ele tivesse fumando ele tava light, ô, Ronaka. Entendi. Caralho, poucas pessoas, entendi. Uma droga, né? Cara, tá ruim, Ronald. Dá uma merda. Pega esse troquinho aí, amigo. Pega o troquinho aí, Zigueira. Olha ela! Marcou pra mim? Helicóptero. Eu vou torcer pra esse espectador aqui ser bugado, porque você tá mirando bonito demais, velho. É bugado, pô. Eu virei no cara, velho. Virei no cara. Que bom. Aham. É verdade. Eu vi. Eu entendo você. Entendeu? Sim, sim. Claro. Onde é que tem a loja? Cara, sei lá, velho. Olha lá, tem um aqui, tem um aqui. Tem um embaixo de mim aqui tem um. Pode lá acompanhar o Taf, que ele cai na loja e a gente... Ele cai no loadout, a gente pega ele no loadout. E pega o Ghost. Se ligou? Rapaz, eu tô sem coragem, mano. Qual loadout que eu vou? O que você quiser, meu amigo. É aquele lá. Tá com a peste que a galera não tem lá, então esteja lá ainda. Eu quero ir. Gacha de rapaz, menina. Só quero... Eita porra, tem rapazes aqui ainda não, parceiro. Vou voltando, voltando. Vai pra cá, vai pra cá que a gente vai lá. Pode ir. Pode ir? Na ponte, exatamente. Rapaz, Anfield, dá carona aí. Se vocês quiserem pra ir matar os caras, tô dentro. Toma. O quê? Toma. Toma. Bora. Ei, foi mal. Pega a bala. Pega a bala. Pega a bala. Já peguei, já peguei. O que que tá rolando, velho, desses caras? Eu dirijo. O que que tá rolando, desses caras? Pode ir. Pode ir. Vai dar engage. Eles me curradam. Bora. Foi mal, desculpa. Foi mal. Tava nesse spot laranja, velho. Pega o celular. Eu quero atirar neles antes. Pega o Lordao. Tô pensando. A área tá limpa. A área tá clear. Pega a sua arma de volta, Zampa. Obrigado, Zampa. Bora embora. Eu dirijo uma equipe inimiga da ativação. Tão precisando cazar delicóptero. Só tenho 45 balas, tio. Pega a munição. Pega a munição na delegacia. Pega a munição na delegacia. Também. É. Rapaz surgiu. Não, como assim? Trinta tiros, trinta exos. Vai se fuder, ô viado. Ei, dropa uma plaquinha só aí, por favor. Time. Tem um pé de pé da boa, velho. Porra, velho. Acabei de voltar, velho. Aí, obrigado. Tem loja ali, pô. Compre um negócio. Eu só tenho 500 de dinheiro, pô. Não dá, não. Pô, é só pedir, velho. Eu tenho dinheiro aqui pra você, meu amigo. Aqui, ó. Dropa aí, velho. Dropa aí, ó. Olha aqui, meu amigo. Obrigado. Olha o Likros. Olha o helicóptero. Likros. Tem outros amigos atirando. Cara, só mais um tiro ele morre. Acredite. É, ele pulou até. Tá vendo? Eu dirijo... Calma aí. Calma aí, time. Calma aí, que eu acho que eu não peguei munição aqui na... Na delega. Eu peguei, mas foi só duas, eu acho, porque acabou. Dois tiros. Dois tiros e uma carreira. Caralho, como assim, velho? Dois tiros e uma carreira. Eita, porra. É, a gente fica feliz, né? Fica como? Time! Oi! Tá chegando! A gente fica louco. Meu Deus, ele abandonou a gente e foda-se, né, velho? Pois é, velho. O zigueira tá foda não, velho. Pois é, velho. Vem, vem cá, vem cá, taf. Vem cá, taf. Bora, bora. Bora jogar poker depois dessa, né? Vem cá. Tô indo. Tô logo atrás de você. Pera aí. Bora. Vou tentar. Caralho, cadê os caras desse jogo? Vai, sumiram? Daqui a pouco, né? 700. Ficou um pouquinho de tempo vivo. Caralho, velho. Eu só queria bala. Vamos passar a buscar agora, velho. O tiro que tava vindo o helicóptero foi dessa região aqui, pô. A gente tava atirando de lá e eles tavam atirando daqui e pronto. A loucura da porra. Vamos rodar. Lá, ó, time. Nós temos que ir pra ali, ó. Imediatamente. Vamos pra lá agora, meu amigo. Vamos rodar aqui, hein? Você evitou os atreadores inimigos. Bom trabalho. Vamos trocar daí, ó. Porra, tem um forte na minha frente, ó. Quer fazer o que, Liza? Esse cara na minha frente ali, ó, ali, ó. Ih, ali. Eu tô sem munição, pô. Um caiu. Um foi. Um foi. Só que eu tô ao solo aqui. Tem que voltar a me pegar no momento. Tupelou? Tupelou? Tupelei. Eita, pô. Pegou um snipe sem querer no chão. Fui entrar no carro e pegou um snipe. Fica aqui, velho. Acho que já foi, não? Meu Deus. Já acabou. Os wires, não? Tem aqui, ó. Acabou. Rapaz, a gente chegou bem nessa, ó. Ah, meu Deus. Se chama ninguém, meu amigo. Chegou brabo, já chegou mandando. A do... O... O... A do lugar. Tá droppando? Tá droppando, velho. Tá de boa. Filho fora espiro. Gente ali, ó. Na... Pra lá que eu tô com... Eu tô aqui, só no momento de engage, ó. Mas seguro. Caralho, eu acho que eu não vou ficar não, Victor. Deixa eu achar outro carro, tá? Tá. Então, bora essa porra. Segura aí, peraí. Que achar carro o quê? Calha a boca. Vamos ficar aqui até o fim do jogo agora. Dominar montanha? Top 10 valendo dinheiro, é? Top 10 valendo dinheiro. Olha lá, a gente tá valendo dinheiro. Jogaram um Varsa aqui pra gente. Tá todo mundo de gosto, é? Vocês dois? Eu sei, Léo lá lembra, eu acho que não. Eu tô, Léo. Eu também não me importa o gosto, não. Você é só um bait. Isso aí, pô. Proplay. Essa porra. Tá todo mundo aqui sem gosto, só os não. Não, até as 20 não. Isso aqui é a saideira, pô. Isso aqui é a saideira. Eu vou fazer o sorteio de vocês e vambora. Ficar com a mulher, pô. Ficar com a mulher. Ah, a saideirinha. Essa então, beleza. Agora que o engage bateu. Essa. Que bonito. Essa e a outra. Essa aqui é a penúltima e a outra é a saideira, beleza? Opa. Tinha que dar engage ali, é, pô. Ó, compraram de novo. Esses caras tão sofrendo. Movimentação. Aonde? Eu dirijo. Peraí, meu... Pra movimentar no engage, mestre? Nós vamos movimentar pra uma posição mais abstrata. É o engage que tem gente ali, ó. Mano, o Vitor entrou em engage sozinho. Eu não tô com você, não, Vitor. O Vitor entrou em engage sozinho, velho. Bora, bora, bora. Bora tampar. Caminhão led da porra. Pai, isso aqui é um caminhão led. Acelera essa porra aí, é, pai. Olha lá o cara, vai pegar o Vitor nas costas. Tô aqui, ó, na frente. Tarte, eu não sei quem é mais. O Vitor, você é o Vitor. Não vi, pô. Tinha dado spot aí. Derrubei um. Derrubei um. Tô aqui onde o Vitor caiu. Matei um, hein? O Vitor tem engage nesses caras. Bora, bora zampa. Eu tô vendo o cara. Eu tô vendo o cara. Tira o dedo de volta, porra. Acabou? Acabou não. Me compra aí, me compra ali, Taf. Joga o dedo pro zampa que ele me compra. Tô com medo, dá o dinheiro. Joga o dinheiro. Tem dinheiro ali, tu passou por ele, Tafs. Me compra logo. Pega essa porra logo. Você tá com dinheiro, animal. Meu Deus, tá marcada. Puta de mata. Socorro. Porra, baiano. Filho da puta. Você tá fudendo sua terra, seu bosta. Seu merda. Você tá fudendo a sua porra da sua terra. Burro, burro. Eu ia morrer comprando, rapaz. Começando bosta, rapaz. Você não viu a peste do dinheiro, homem. Pra mim, Tafs. Pra mim. Pra mim. Tafs. Boa! Eu ia morrer outro, maninha. Meu Deus, ele vai morrer só. Eu tô morrendo, mozinho. Jesus amado. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, velho. Eu não vou morrer. Eu sou um herói. Tranquilo. Tranquilo. O cara tá estragando a bainha, meu irmão. Filho da peste. Eita, tem gente mirando aqui em cima. Vai logo! Botadas, botadas. Meu Deus. Ele vem de matar o cara não, né, velho? Matei, matei. Aqui dentro. Compre logo essa merda. Tem um cara aí de dentro. Compre logo. Compre logo. Tá aí dentro o cara. Calma, 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 calma. Eita, porra. Ataque ae, ele mandou. Pudeu. Ih, jogou em cima dele mesmo. Ele tá com medo. É o nosso momento. Tá aí, só assim aí dentro. Rapaz, foi ataque aéreo. Dispersão, foi a peste. Eu caio no loadout, velho. Foda-se. Não, não. Caiu no meu colo, lá. É isso, velho. Tem um caminho chegando, velho. Tem mais um. Tem um cowboy. Que? Já se aproximando. Passou pra aí, Tarpa. Pra direita. Ô, meu Deus. Olha lá, tá com... Olha a direita, tem mais gente. Ele tá brigando com o outro. É nossa chance. Porra, tá brigando com o outro. Quem é o outro? Entendi como é que... É a pedra. Ah, não acredito. Ó o homem, velho. O homem tava... Ele tava misturado com a natureza, velho. Falei de um cowboy. O homem tava misturado com a natureza. Ó o caminhão, caminhão, caminhão. Ele era um só com a natureza. Cuidado nas costas aí, que tem o rapaz de natureza aí. Tá nu, tá nu, tá nu, tá nu. Matou o homem de natureza. Boa. Tem um caminhão ali, que eu não sei... A minha bola de bazuca foi curva. Boa, pode... Isso gasta tudo, né? Ele já desceu, já desceu, já desceu. Fio do cranco, velho. Pega aquele loadout que tá com dinheiro, tem que tem como. Oi? Aquele loadout que tem dinheiro. Tem dinheiro, não. Loadout que tem dinheiro, não, não peguei, não. Vou pegar. É, preciso pegar. O cara... Zampa, o cara lá zampa. Tira no cara, zampa. Otávio, o cara tem dois metros pra acertar assim em cima. É, pô, pra acertar na testa. É um boneco de Olinda, né? Exato. O quê? Engage, zampa. Newton, se preocupe não, pô. Fica tranquilo, que é tudo beleza. Olha aí, minha amiga amancebada. Bota o mundo nome, Madalena. Pra amancebada, MD amancebo. E aí, zampa. Tá aqui, tá aqui, por aqui. Não fique quieto. Não posso, quero ir atrás dele. Não, ir atrás dele é o tamanho dessa save. Rapaz, tá bom. Vou ficar escondido aí. Se ele não atirar em mim agora. E aí, rapaz, ele tá por... Velho, o bicho tá escondido. Aqui, aqui. Aqui, zampa. Ah, eram mais, zampa. Porra, zampa. Tem mais um cara aí, zampa. Só isso aí. É mais um, zampa. É o Brasil, zampa. São apenas cinco pessoas vivas. Cinco pessoas nessa safe pequena. Sem preocupação, sem problemas. Você, a maconha e suas habilidades. Vamos pôr em prova agora quem usa droga. Se ele consegue fazer uma gameplay maravilhosa. Pega a porra do bolso. Quando fica tranquilo, pode trocar de máscara. Que a sua já tá quase acabando. Bora, zampa. O Brasil tá acompanhando essa play. O Brasil tá com você. O Brasil acompanha. O Brasil acompanha. Nesse exato momento. São 4.162 pessoas acompanhando você, zampa. Numa safe minúscula. Apenas cinco inimigos vivos. E você aí nessa gameplay maravilhosa e lixo. Calma. Eu tô calmo, zampa. Mas o Brasil está impaciente, zampa. O Brasil está impaciente. Eu acho que em cima da pedra tem gente, zampa. Você vai ter que se mover, zampa. Mas você está na desvantagem. Eles estão no high ground, zampa. Isso arrudeia, zampa. Se você não arrodear isso, pega. Pode pegar o caminhão. Fica tranquilo. Maravilhoso. Que porra. Que massa essa escolha. Eu gostei. Eu fiquei maravilhosamente maravilhado. Até agora você tá sendo um cara que dura muita moita. Opa, tem um cara na moita. Você viu lá, né? O risco vermelho na sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda. Tá na moita. Ele tava na moita. Jogou a granada. Boa, zampa. Boa, zampa. Boa, zampa. Boa, zampa. Nossa, matou. Boa, boa, zampa. Só tem uma. Meu Deus. Eu ganhei três, cara. Boa, jogou muito, velho. Nem parecia você jogando, zampa. Caralho. Meu Deus, cara. Quase um herói. Um herói morto. O cara tá nessa moita. Ele não vai sair, não. Ele tá atrás do cara. Meu Deus. Quando o zampa subiu, o Vitor falou desse cara. Olha a mira desse rapaz, velho. Tô triste, velho. Mas tô triste. Foda. Fica assim não, zampa. Com carinho, zanfinhas. Não, é porque o Vitor morreu com o cowboy, velho. Boa noite, Arlen. Ele morreu com a porra do cowboy, como eu falei. Se o Vitor estivesse ali, eu teria me sentido mais motivado. Matado cinco, em vez de matado só três. Mas foi quase, zampa. Foi quase, zampa. A gente reconhece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.